Toda mulher, toda mulher, toda mulher, estamos de volta conversando sobre colorimetria e como essa técnica vem contribuindo para que se possa encontrar a harmonia individual através das cores. Natália, então a gente estava falando realmente dessa sua adaptação, na verdade, né? Dessa sua percepção e de forma positiva. Aí eu queria agregar, porque quando a gente está no espelho, né? A gente acha a roupa perfeita, então não, não vou sair mais o guarda-roupa lotado, mas fala, não tenho mais roupa. Como isso afetou ou se afetou, se é que afetou positivamente na sua autoestima? Eu acho que sempre afeta positivamente, né? Uma coisa a mais, eu acho também. Tem muita coisa que é de dentro para fora, que eu acho que sempre a gente tem que trabalhar. Isso também é muito de fora para dentro. Por exemplo, se você veste uma roupa, e hoje eu estou me sentindo bem com essa cor de roupa, com brinco, com a maquiagem, alguém te elogia. Sempre é bom, né? A gente, tudo é de essa coisa de combinar isso. Mas para mim afetou super positivo. Também, não é porque eu fiz a colorimetria, depois eu troquei todo o meu guarda-roupa, ou ai, também não tenho mais nada para usar. Mas hoje eu vejo com um novo olhar. Se eu for comprar uma roupa nova, se eu vou numa loja, eu já sei, hum, esse vermelho aqui eu não vou usar. Essa laranja eu não vou comprar. A peça é linda, mas não combina comigo. Então, eu já sei mais ou menos o que combina e o que não combina. Isso que é muito interessante ter cor. Você já ampliou essa sua percepção? Totalmente, exato. Não é que eu não vou mais usar as roupas que eu tenho, mas eu uso as que eu tenho, só que coloco um brinco da cor, uma maquiagem. E para as novas compras, eu olho, ah, essa cor combina comigo. Gostei, vou comprar. Acho que muda bastante. Bianca, agora uma curiosidade também que me veio. Essa questão do instinto, né? Às vezes a gente não está se sentindo bem, das artimanhas. Eu vou falar da minha experiência pessoal. Por exemplo, às vezes eu quero sair, visto, fico, não me encontro. Aí a gente acaba realmente no pretinho básico, porque parece que ele vai tapar todas ou as nossas imperfeições que a gente não quer ver naquele momento, porque a gente precisa sair. O pretinho básico, ele se encaixa nessa paleta de cores ou como que funciona? Então, o preto, ele não é nada básico. Na verdade, o preto é uma cor neutra, né? Que ele pode combinar com qualquer outra cor. Na verdade, o preto não é cor, né? A gente chama ele de acromático. Mas a gente vai colocar aqui que ele é uma cor neutra que ele pode combinar com todas as outras. Só que o preto, ele não é uma cor que é equilibrada nas três dimensões. Que é profundidade, intensidade e na temperatura. Então, hoje a gente tem 12 cartelas. E o preto, ele só está presente em 5 delas. Menos de 50%. Exatamente. E a gente ainda chama o pretinho básico, né? Isso é culpa do Chanel, né? Que colocou na moda que o preto era o preto básico e isso está sendo desconstruído. Então, assim, no lugar do preto, invista no azul marinho. E aí, eu vou te falar o porquê. O preto, ele não enquadra em todas as belezas. Então, por exemplo, a Natália, que é um verão claro, né? O que isso significa? A profundidade dela entre a diferença entre claro e escuro é uma profundidade clara, né? Onde ela tem mais adição de branco ali nos tons. Então, o preto, para ela, vai pesar na beleza dela. Se ela colocar alguma coisa preta próximo ao rosto, ou até mesmo na maquiagem, como ela falou, que ela usava o rímel ou lápis, ela vai se sentir pesada. Pode até envelhecer você olhando assim, né? Então, assim, isso não é favorável. Para nós mulheres, nós não queremos isso de forma alguma. Então, o que eu indico? Se você não sabe, nunca fez seu teste de coloração pessoal, a gente tem cores que nós chamamos de cores universais. Que são cores que são equilibradas nas três dimensões. E o azul marinho é bem próprio para a gente conseguir fazer esse equilíbrio. Então, troca o preto pelo azul marinho que vai dar certo. Entendi. Eu já estou aqui me autoanalisando com essas pequenas dicas. Agora, outra questão. Curiosidade. Natália, você que teve essa modificação, você já percebeu dos outros em você, dizendo, nossa, mas hoje você está mais... Essa modificação aconteceu para você também? Porque, assim, é claro que nós precisamos... Eu sou muito do... Eu partilho muito do pensamento que a gente precisa estar se sentindo bem. Por isso que eu estou perguntando várias coisas para a Bianca, técnica do conforto. Mas é muito bom ouvir um elogio. É muito bom perceber que as pessoas estão percebendo que a nossa autoestima melhorou. Isso funcionou com você? Como é que você se sente hoje, né? É satisfeita com a sua palheta. Quando vai fazer uma compra, você já sabe o que vai te satisfazer, não apenas pela cor. Como que você se sente hoje? Isso. Sim, com certeza. Por exemplo, eu moro num país frio, onde a gente usa casaco nove meses do ano, né? E aqui todas as mulheres também, as holandesas, elas usam cores muito neutras. É sempre um cinza, um bege, ou preto, muito preto também. E para encontrar um casaco colorido da minha palheta é muito difícil. Mas eu tenho um rosa que todas as vezes que eu uso... Então pode ser que seja eu de rosa e 50 pessoas de preto. Mas sempre alguém fala, nossa, que bonita! Nossa, que casaco lindo! E realmente faz muita diferença. Eu acho que completamente. E acrescentando um pouco no que a Bianca estava falando do preto, já faz três anos que eu fico prestando atenção nisso, da cor que usa. E eu acabei doando as minhas bolsas pretas. Eu não tenho nenhuma bolsa preta. Eu sei que a bolsa não fica perto do rosto, mas eu só tenho hoje bolsa colorida. E mudou totalmente a minha vida, porque eu posso estar com qualquer roupa. Né, Bianca? Me corrija depois. E a bolsa é colorida e dá um ponto de cor. Porque a gente acha que, ah, não, uma bolsa preta fica super bem. Mas não, se eu estou com uma roupa clara, aquela bolsa vai pesar. Sim, com certeza. Mesmo que ela fique ou aqui perto do rosto também. Mesmo que ela fique um pouco aqui. Mas eu acabei trocando também. Até as minhas bolsas são coloridas hoje. Agora eu queria que a Bianca comentasse. Então, porque o preto, quando a gente está... Por exemplo, eu com a minha roupa, eu estou com uma calça adi. Se eu colocar uma bolsa preta, eu vou estar pesando o meu look. A gente, quando coloca um preto, a gente tem que fazer sempre o link, que eu chamo, né? Então, se você colocou uma bolsa preta, você tem que fazer um link com esse preto. Então, você vai ter que trazer um cinto preto, ou você vai ter que trazer um sapato preto, ou um óculos escuro preto. Alguma coisa para fazer um link com essa bolsa para poder harmonizar, tá? Então, o melhor é que no lugar da bolsa preta, você tenha sempre uma bolsa nos tons neutros mesmo, né? Num tom pastel. Às vezes, muita gente desconhece quando eu falo neutro. Eu acho só que tem os neutros exatamente nesses tons pastéis. Mas a gente tem os neutros coloridos. Que daí eu tenho o azul marinho também. Eu tenho o verde musgo, que é uma ótima opção. O verde militar, que a gente chama. A gente tem aquele vinho mais rosado, que também fica lindo. É uma ótima opção. Porque o preto, quando a gente usar, a gente não pode esquecer. Que a gente tem sempre que fazer o link. Um preto solto no nosso visual, ele não harmoniza e ele vai pesar. Bianca, tenho certeza que quem está assistindo a gente já está mais do que curioso. Eu soube mudar. Por exemplo, como que funciona na prática? Como que é a sua técnica de identificação da nossa cloração pessoal? Demora? É caro? É através de... Se eu fosse perguntar pra você. Bianca, gostaria de fazer. Como que funciona? Como que você me explicaria? Pra quem está assistindo a gente, que acredito que é uma novidade. Eu sempre falo aqui no Toda Mulher. Troca de informação nunca é demais. Primeiro, hoje em dia já tem pessoas falando em teste online. E aí, assim, a escola que eu sigo e a maioria das consultoras, a gente ainda não acredita. Por quê? Porque todo equipamento eletrônico, ele tem um ajuste de cor, né? E cada um tem uma coloração. Isso aí, se você pegar o seu celular e pegar o meu, a gente bate a mesma foto. Já vai dar diferença nessa cor. Então, o teste de coloração, ele é feito pessoalmente, tá? A duração ali, em média, é de até duas horas. Porque, assim, nenhuma beleza é igual a outra. E também nenhuma pele é igual a outra. Então, eu posso pegar peles mais fáceis de identificar. Outras, nem tanto, né? Quanto mais linda a pessoa é, né? Por incrível que pareça, aquela pele mais perfeita é a pele que dá mais trabalho. Porque, assim, quando você tem uma imperfeição, você foca nele. E a gente já consegue ver a percepção na hora que eu passo os tecidos. Então, o teste consiste. São tecidos, né? Que a gente passa na cliente. E a gente chama isso de contraste simultâneo. Que foi lá atrás da teoria da cor. Um químico que trouxe essa teoria pra gente, né? Lei do contraste simultâneo. A gente passa esses tecidos, a luz bate nesse tecido e reflete no seu rosto, né? Pra identificar esse colorido do seu rosto. E aí, na primeira etapa do teste, a gente analisa que é a única etapa que eu digo que qualquer um pode fazer. Você, Marieta, pode fazer. Natália, pode fazer. Que é pra gente identificar o contraste da pessoa. Que é exatamente a diferença do claro e escuro do cabelo, olhos, sobrancelhas e pele. Então, a gente tira uma foto, é a única parte que a gente tira a foto e tira a saturação dessa foto. Transforma em preto e branco pra gente vai achar o contraste. A partir daí, a gente passa pros tecidos de profundidade. Que é tecido de cores claras e cores escuras. Depois a gente tem um tecido de cores intensas e cores opacas. E depois a gente vai analisar a temperatura, que ela é analisada em três etapas. Aí eu trouxe até aqui, só pra ter uma ideia, que o tecido é mais ou menos esse. Esse tecido aqui, e aí, assim, eu tô maquiada um pouquinho, né? E eu tô com brinco. Nada disso no teste pode ser feito. Tem que ser sem acessórios e com o rosto lavado, tá? Então, esse tecido aqui, não sei se vocês conseguem ver bem as cores. É um tecido de cor fria, tá? É uma das etapas do teste. Só pra exemplificar um pouquinho. Esse aqui já é um tecido de cor quente. Então, eu vou atar todo momento, porque o teste, ele não é contemplativo. Pra você falar assim, Bianca, eu gosto dessa cor, eu não gosto dessa outra. É pra gente comparar. Então, o teste, ele não é contemplativo, ele é comparativo. É pra você comparar a percepção desse tecido na modificação da sua pele. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, esse aqui é um tecido frio. Nesse tecido frio, quando eu tô com o meu rosto limpo e ao vivo, a minha boca, ela começa a ficar mais roxinha e minha aparência mais pálida. Quando eu tô de batom, tá, gente? Então, talvez é o que eu falei. Quando eu tiro... Desculpa. Isso aqui é o tecido frio. Quando eu deixo ele cair e eu tô no meu tecido quente, eu já ganho uma nova cor. Eu fico mais corada. A minha boca fica com ar de saudade. Então, a temperatura da minha pele é uma pele quente. Os melhores tons pra mim são os tons com pigmento amarelo. Então, eu vou estar entre a estação do outono ou entre a estação da primavera. Eu sou uma primavera brilhante, né? E é basicamente isso. Então, assim, o teste é todo feito dessa forma, né? De comparação dos tecidos. De comparação. Ao final, a gente... De comparação. Ao final, a gente chega nos tecidos das estações. E aí, a gente vai ver qual foi a característica mais importante daquela beleza pra poder classificar a cartela dela e entregar os novos tons pra ela. Bianca, a gente vai ter que fazer toda mulher 2, 3, 4. Vamos. Mas, assim, eu não sei se a Natália também teve essa mesma impressão. Nós estamos através da tela. Mas foi impressionante quando você mudou a cartela. E eu consegui identificar. E aí, por isso que eu queria voltar pra Natália. Aconteceu com você essa surpresa positiva? Porque eu vi nitidamente. Exato. Nitidamente dá pra notar. Quando eu fiz o meu, eu lembro também que ela colocou todo o cabelo pra trás. Colocou um tecido aqui neutro e aqui também. Sem maquiagem nenhuma. Quando ela colocava um tom que não era da minha pele, que não é da minha paleta. A minha olheira pulava. As imperfeições, assim, parecia que eu tava doente. Era nítido e eu tava sem maquiagem nenhuma. Igual a Bianca. Quando colocou da paleta dela, você já vê. Nossa, não precisa realmente de nada. Porque você já vê que já evidencia a beleza natural, assim. Dá pra ver muito perfeito. Meninas, no começo do programa eu falei que era super rápido, né? Infelizmente, tudo que é bom dura pouco. O programa chegou ao fim. Mas mesmo, Bianca, eu não tendo feito, eu já me sinto mais curiosa e mais colorida. E vou, sim, fazer porque faz toda uma diferença. E a gente acaba encontrando no universo das cores aquilo que mais identifica e valoriza. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação de vocês, a disponibilidade de vir trocar aqui no Toda Mulher. Tá bom? Muito obrigada mais uma vez. O programa de hoje fica por aqui. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a você que nos assistiu até agora. Hoje falamos sobre colorimetria. Minha sugestão depois dessa conversa? Se abra o mundo das cores e faça do seu guarda-roupa um aliado para o look de cada dia, da sua alegria e da sua autoestima. Troca de informações nunca é demais. Por isso, se você lembrou de alguém que vai se interessar pelo assunto de hoje, compartilhe. Sua participação é fundamental. Acesse o site alerje.rj.gov.br Acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais. Até o próximo Toda Mulher. Eu espero você. Até lá. TV Alerje, o canal do povo. Nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz. É bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher. Toda mulher. Toda mulher.